Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, serem bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, Sam. E no vídeo de hoje a gente tem que falar sobre uma coisa que todo vídeo estão me perguntando. Por que ele parou de usar a Pump Automática? A Pump Automática Frenética, que eu acho que é o nome. Que vem dominando sem construção desde a temporada passada. E se eu não me engano, cerca de 20, 25 dias atrás, a Epic deu uma mexida nela. Vocês sabem que durante esse período eu tinha acabado de viajar, na verdade estava na metade da viagem. E aí a Epic deu uma nerfada nela. O nerf que a Epic deu, eu acho que já é, sei lá, o quinto nerf que eles fazem nesse item. Eles diminuíram o multiplicador da cabeça, né, quando você acerta a cabeça de um inimigo você dá menos dano do que você dava antes. E diminuíram a cadência dela, você atira mais devagar. É pouca coisa mais devagar, mas no final das contas acaba dando uma diferença. Eu não me lembro agora se teve mais coisa que eles mudaram nela. Eu acho que foi só isso. Pelo menos pelo que eu procurei aqui agora, só isso que estão falando. E não me leve a mal, ela ainda continua sendo muito boa. A versão roxa e a dourada dela são assustadoras. É muito dano que dá. Só que a nova pump, que veio nessa temporada agora, ela atira rápido e o dano dela é mais alto ainda. Só que em contrapartida ela tem menos munição. O que muita gente acaba fazendo é pegando uma roxa, uma dourada, uma azul. Vai na mesinha lá e coloca cinco balas. Ao invés de você ter só três balas na agulha, você fica com cinco. Só que o grande problema disso, pra mim, e no geral agora dessa temporada, é que é ruim de você fazer as alterações nas armas. Você só consegue fazer alteração na arma, tipo, pro final da partida, basicamente. Que é quando abre o bunker e você pode entrar, ou então quando a ilha surge, você pode alterar ela lá. Fora isso, você basicamente fica jogando com três balas. Então no dia que você tá com a mira um pouco confiante, eu acho que vale a pena testar ela. Eu tô me policiando jogando com ela aí muitas vezes. Vocês me veem carregando no meio de uma treta. Dou três tiros e já vou pra R. E o tiro dela é rápido, cara. A gente tá levando uns caras muito rápido. Principalmente se a gente tem a pump do Cerberus, que é, tipo assim, insano. E aí você comba junto com a R da insanidade, a R do Ares. Nossa, o negócio fica assim, absurdo. Eu sinto que todas as três pumps são viáveis de se jogar. No modo sem construção, a frenética ainda domina, eu diria. Por conta da quantidade de bala que você pode ter. Oito balas no mínimo, doze que você consegue no total, na agulha. São doze tiros que você... Se você não levar o cara com doze tiros, aí a gente tem um problema maior do que a arma. E a pump tradicional, que é a pump de verdade. É a espingarda tradicional. Ela tem um dano muito bom também. Então se você conseguir se acostumar a atirar, dar o tiro de pump, troca pra R, troca pra SMG. Ela funciona muito bem também. Falta pouco tempo pra essa temporada acabar. Eu acho que vale a pena dar uma testada nela. Testa a pump dessa temporada, se você não testou ela, com calma. Mira com calma e atira. Deu ruim, a R no cara. Senta o dedo na R. Uma dúvida, vocês estão usando qual... Qual das espingadas vocês estão usando? Bom, já que se trata de uma partida que a gente tá falando de mira. Tem que ter uma mira boa ali pra poder jogar com ela, pela quantidade de bala. A gente vai jogar com uma skin que eu não jogo com ela já tem um tempo. E com a versão dela, original. É a bala no alvo, que depois de um tempo ganhou estilos novos. Ganhou esse daqui e depois esse daqui. Se eu não me engano, essa foi a ordem. Vou usar a original. É uma skin muito top. Skin de 800 rebucks, se eu não me engano. Agora que a Epic tirou aquele negócio de raridade lá, ficou meio esquisito de ver. Vou usar esse daqui que eu comprei numa skin agora, recente. E vou usar esse daqui que é a do Hades, certo? Vou manter o APA, tá? Vou manter ele. E uma coisa assim, eu sei que tem skin nova na loja. Essas skins aqui vieram da NBA. Inclusive a Epic me mandou. Mas eu não vou jogar com elas agora. Mas muito obrigado, Epic. Thank you very much por ter me mandado as skins. Eu confesso que eu achei um pouco esquisito essas skins aqui. Eu não sei, velho. É o cartoon, né? A forma como é que tá esse desenho daqui. Mas parece que eles fizeram um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Bom, é a impressão que eu tive. Foi isso. Foi isso de yetma, vamos lá. Vamos nascer o mundo do Fortnite. Vamos usar a pump agora de três balas. Vocês já perceberam, né? Eu tô num mix, assim. Às vezes eu pego ela, aí eu pego uma versão verde. E aí eu tô com uma outra, aí eu troco pra outra versão dourada. Só que aí se eu pego uma versão roxa dessa nova aí, ou azul, eu acabo voltando pra ela. E aí vira uma confusão. Um monte de gente falando por que que eu troquei de item. Por que que eu peguei de uma raridade mais baixa, etc. Às vezes é só pelo roleplay. Mas muitas vezes é porque eu acho que eu vou dar mais dano. Ou vou me sentir melhor jogando com aquele item. Entendi que minha mira tá uma bosta. Eu prefiro jogar com a frenética. Que ela perdoa mais. É isso. Vamos fazer isso. Vamos embora. Caraca, mano. Beleza. Nessa hora aqui, na primeira partida, quando eu entro no jogo, meu FPS dá um pulo muito louco ali, velho. Muito esquisito. Meu áudio tá mais alto que o normal. Esse fone tá dando adeus, galera. Ele tá dando adeus. Tá chegando o momento dele de dar adeus pra gente. Caramba, só veio quest zoada pra mim, cara. Olha essas quests aí, mano. Compre um item, sei lá, personagem. Vamos botar isso aí, vai. Se eu achar um personagem, eu vou comprar. Por que que eu tô caindo direto aqui, cara? Eu nunca caio direto aqui. Ah, seu wapa safado. Vamos disputar aí você. Erigua. Olé. Beleza. SMG e fogo. Aquele cara com aquela Iva é perigoso. Olha ele atirando. É ele, né? Tá, com calma. O pior jogador jogando com esses itens aqui. Eu não conheço esse lugar. É incricionante. Eu acho que era. Eu podia jurar que ele tava com essas skins novas que acabaram de sair. Eu não me lembro as skins que tava retando com a gente, velho. Eu achei isso aqui. O que eu não gosto aqui desse lugar aqui é que sempre falta alguém. Eu acho que ele agachou. Por isso ali. Tudo sob controle. A gente campera. Calma. Sem momento, sem tensão. Ah! Tá do outro lado, eu acho. Tem duas pessoas aqui. Tinha um cara que tava aqui e teve um cara que chegou voando. ó, 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 o outro. Ele tá vendo o passo. Ele agachou. Tá. Repentou. Ele agachou. Ele. 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 eu sei que ele voou, mas ele tá alto. Nossa, tem doido aí, cara. Errar, meu filho. Clicar lá em cima, agora eu não sei ver o que está o outro. Tá, não sei nem um aqui. Meu Deus, cara, que lugarzinho do caraca, mano. Se eu tentar clicar nesse boss aqui, eu levo bala. É um fato. Tô sem dash. Tô reto. Tudo bem. A gente deixa. Sujeira. Sujeira. Joga na sujeira, irmão. Não deverás ter vergonha da sujeira. Ele tem o que eu quero. Poder bom. Tem poder ruim. Ainda tem alguém aqui dentro, tá? By the way. Ah, não. Ainda tem. Pega isso daqui. Cura de vida? Tem cura de vida. Mas a gente tem isso aqui. Vamos. Ah, a gente se curou por causa da água, né? A dúvida é, onde é que tá esse cara aqui? Ele tá... Esse cara tá embaixo, velho. O cara é bom. A bolinha. O que ele tá, velho? Nossa, ele tá levando o medalhão embora. Por que o cara tá levando o medalhão embora, mano? What? Meu Deus do céu. Vou deixar isso aqui nesse slot aqui. Aí, beleza. O cara levou o medalhão embora, mano. O cara é imunes. O pessoal sabia que tinha gente aqui? Ninguém quis levar o boss, tá ligado? Sabe quem vai levar o boss? Uma pessoa que vai chegar depois. Agora. O cara vai chegar agora. O cara que tava com o medalhão lá. Vai chegar agora do nada. Vai falar, vou levar o boss. Não tem ninguém aqui. As outras três, quatro pessoas, incluindo a gente, tava ali. E tava todo mundo agachado, tá ligado? Então a gente começa a atirar. Já era. Ali é o cara que a gente quer. A R do Hades. Aí. Pronto. Aí foi Epic Games. Vai acabar agora a mamata, né? Dos poderes. Inclusive hoje, né? É dia da gente finalizar as quests do Pátio Noel. Fazer, né? A gente do Pátio Noel. Pegar o APA com o Pátio Noel. Ali, ó. Ele tá com o NPC ali dele. Ok. Vou dar a turbinada. Vou trocar aqui rapidinho. Ele pode estar embaixo da ponte. Se eu fosse chutar, ele tá embaixo da ponte. Ele vai NPC dele, ó. Ele vai NPC dele, ó. Tá, ele é do mal. Pô, tiro de um bote? Ah, ele tá com o medalhão que eu queria Mas eu vou mentir pra vocês Tô ansioso pros poderes saírem, tá? O negócio do cara sair voando que nem um louco Ele tá indo fazer isso que eu acho que ele tá indo fazer? Já o medalhão que o cara deixou lá É, eu marquei o meio Tá, ele tá se movendo pra baixo À esquerda Então ele subiu aqui, talvez Infeliminado por dominação da água Ele sabe Tá ligado Então, agora na aguinha ali é que é fogo, mano Vamos lá Eu posso meter o louco e ir na água, tá ligado? Pulando de água ali pra cima dele Trama, mas ele tá jogando bem Bem polêmico ali, hein? Bom Cara, ele voou pro outro lado, velho Ah, ele voou pra um dos lugares que eu mais detesto nesse mapa daqui, velho Daqui do estilo, cara Ele entrou naquela cidade Aquela cidade ali é um morre, mano Acabou de usar o poder do vento Às vezes eu sinto mais vontade de ficar usando o poder do vento do que o carro até em si Quero que vento Quero que vento Tá dentro Tá dentro e andando rápido Ele sabe Cara, eu vou te falar que esse cara Ele tá muito escorregadinho assim De um jeito que não dá pra entender o porquê que ele tá tanto Por que que ele tá tão Tão escorregado Não faz sentido Por que, mano? Opa Achamos a gloriosa Ó, eu usei as minhas cargas todas Preva Agora, por que que ele tava tão descorregado do mundo, tá ligado? Essa é a parte que eu não tô entendendo É como se ele soubesse que eu estava chegando atrás dele Sem fazer barulho Ele não contava com a minha bolinha, né, mano? Não pegaram, como eu imaginei Essa daqui, essa R aqui Eita, ferro Você não pode, ok, pode Epic Glories Não me lembro o que eu estava falando Eu estava falando alguma coisa Era importante E esqueci Tá Ah Eu ia subir pra ilha Não vale a pena eu subir pra ilha Feito um louco agora Porque A chance dessa pessoa ter passado pela água Pra depois ir pra ilha É grande Então Temos aqui isso aqui Então eu vou na água Pra depois ir pra ilha Pegamos o poder Tem gente lá em cima Negócio é Ele vai pegar a ilha assim que eu entrar? Olha ele pegando Vou poder dar água dele Venom do céu Venom do céu Que isso, cara? Essa aqui Passou um bot na lateral dele Morreu Toma na cabeça Isso aí Porque eu tenho que carregar Minha pump Vou acorrar me seguindo Alright Eu não sei se mais alguém subiu Eu não tenho certeza Se tem mais alguém aqui dentro Tá Ó o rapaz Nossa, eu pulei do lado do mato Jogada polêmica Olha aí quem tá aí Jogada velha e polêmica Cara, eu posso pegar a ilha Posso tentar pegar ela Fazendo aquele esqueminha Vindo aqui Bati sem querer aqui Ó Cima de mim Eu quero entender Em qual lado que ele tá Se ele tá aqui Ou se ele tá aqui Ele sabe que alguém Tava pegando a ilha É um pouco arriscado Que eu posso andar pra cá E ele tá descendo E descer de cara comigo Acho que ele tá aqui Abriu agora? Bora Bala que eu acertei E daí Gajei Pode que ir lá em cima Agora Essa bala foi bonita Dez segundos Eu não pego a ilha Então a gente vaza Só o problema é que Eu gastei minhas bolinhas Pra fazer isso daí Cara Olha aqui Um cara descendo Calma que tem coisa roxa aqui Talvez seja bolinha Yep Acho que ele vai pegar Essa aqui Ferrando Essa aqui Esse aqui Ah Isso aqui Mentira Cara É Por favor Não faça isso Epic Ah não Tem dois bots aqui embaixo 100% de certeza Diz pra mim que o outro é player Cadê? Será que é um player? Velho Não é positível Velho Eu acho que é Ou não Vamos tirar a nossa glória No vão É player É player Tem um dash Mas Pessoa uma sniper Ah Ele viu agora Agora eu não sei se ele tá aqui Taca cara Esse cara se mexe aqui Ele aparece Vai entrar no banque Mano Ou não? Eu acho que ele tá no banque Eu acho que ele tá no banque Ah Ele acabou de gastar o poder dele Que louco Três balas galera Três balas De qualquer jeito Levamos o cara Três Pum 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 Agora ele foi maluco esse cara Ele parou de usar o poder dele Tá ligado? Numa posição que ele ficou mais Quase certeza que ele sabia Da posição das safes Ele queria adiantar a safe Só que ele fez Ele cometeu um erro Que eu cometi Tipo duas semanas atrás Mais ou menos Eu fui adiantar a safe Só que eu fui pra um lugar baixo Onde o cara que ficou ali Ele ainda tinha mais 30 segundos Pra ficar atirando em mim Tá ligado? Ele fez basicamente isso aqui Agora eu tinha um carro Pra me posicionar Pra perto dele Se desse ruim Eu tinha bolinha pra acudir dele Tinha vento pra correr dele Tinha tudo Ele ainda tava no cooldown Do vento dele Bom Um erro Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Esquei deixe aquele like Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou Da pump Qual pump que você tá usando Inscreve o canal Seja inscrito Não perdendo nenhum vídeo A gente se vê hoje Live 6 horas 6 pm Pra fazer os desafios Do 4 Noel Valeu Falou